É, sai daqui não vai ser fácil não, viu? Rapaz Ixi, Maria, tem policial pra cá É isso que eu tô falando E aí, jovens, aqui que vos fala, eu sou o Jô, o Preceptor E estamos de volta com mais um vídeo de Ghost Recon Windlands Vamos continuar esse joguinho muito foda aqui, galerinha Campanha completa em co-op Mas antes, não esqueça de deixar aquele like Compartilhar o vídeo nas redes sociais se você me ajuda muito E se não tiver o canal, se inscreva, hein Nós já estamos na lagringa, né? Agora faltam um, dois, três, quatro, cinco Cinco chefes, hein? Espera, deixa eu pegar a minha... deixa eu pegar a minha... munição Estou indo, hein? Isso, bem ali, ó De qualquer forma tem que atravessar o Rio, Daniel, sério Sacanagem, numa ilha Sabe? Você tá vindo pela estrada? Deixa eu ver Tô Daniel, não é pra ir, não Você só tá pegando o helicóptero? É Tá de boa aí? Eu ia fazer uma surpresa com você Tô Me fazendo surpresa com você Ficou meio gay, né? Meu Deus Morri Ah não Como é que você morreu? Você viu que eu falei que tinha um... eu achei que tinha uns caras me seguindo? Vi E tava mesmo, cara Enquanto eu entrei no mapa Pra olhar onde é que você tava Os caras vêm me matar E agora? Tem que matar eles? Chega de helicóptero Chega de helicóptero Mata os caras que tá na rua E vem e me salva Tá Isso, mata os caras que tá na rua É, é isso aí, galera Você pousou? Não Eu nasci Vou nascer de novo Vai nascer? Vou Tô indo aí A gente tá metendo bala, hein? A gente tá vendo o canhão gritando Detonou os caras? Morreu tudo Detonei A missão é bem ali, ó Patrícia, isso mesmo É bem ali, ó Você tá entrar lá? Tô Mas cuidado Não chega lá dando alarme, não Com esse bichão aí Ah, não Beleza Valeu Já tá cheio de bandido de menino atirando aqui Ah, não Ó Destrua o narco submarino É o seguinte, Daniel Eu não posso destruir com o helicóptero, não? Pode destruir também com o morteiro Que tal? Vou tentar, né? Deita, deita Vou tentar com o morteiro, viu? Viu? Tá, vai lá Pode tentar Vai ser muito fácil, cara Ó lá Chegou Ó Ó lá, ó lá, ó lá Ah, você é fácil demais Ó lá Destruiu? Cumprida, missão é cumprida Ai, menino Cadê você aí? Deixa eu pegar você aí Não, desce aqui no mato pra mim entrando no seu helicóptero Pode? É, peraí, acho que tu te vi Não Tô te vendo, peraí Vem aqui no mato pra mim entrando no seu helicóptero Vai fora Cadê o seu? Tô aqui, ó Eu vou explodir Isso tá, gente Tá tudo Não, não, não Vai Vamos acabar com a diversão Preciso Deixa eu entrar aí, né Ah O que aconteceu? O que foi? O helicóptero saiu agora Ah, não, cara Vai explodir agora Não, foi mal aí Não, sério, cara Não, eu sei E agora? Deixa eu ver qual que é a missão Logo agora Que não precisava de helicóptero mesmo Vamos pegar esse aqui, então Ah, não Tá longe demais, né Pega esse carro aqui, ó Oh, isso que não é carro É É, pega um carro aí Ah, não Agora é Nós tem que ir naquela missão ali, ó Tem que ir nessa partinha aqui agora, ó Você dá sorte Vai Deixa eu entrar aí Tá bom Vem Vai, eu vou pegar outro carro Eu vou ir, eu vou ir de a pé Aí, ó Então tá, vai Vai Eu vou descontar essa, hein Foi mal, foi sem querer Tá Luchar, luchar para Bolívia Ó o que tá escrito no caminhão aqui, Daniel, ó Tá vendo? O que que significa? Luchar para Bolívia Lutar pela Bolívia Ah, tá Entrou Vamos matar você de novo Bora Lá pro Azinho, lá, ó Ah, não Não, 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 não Pera aí Você tá vendo o GPS, assim? Azul? Não Então desce aí Deixa eu levar, vai Vai, desce aí que eu mudo de lugar Desce aí Não, galera, desce Ah, tá Desce você É o seu maneiro Ele ia mudar, olha aí Eu queria conforto Bora Essas caixas de caminhão não caem, não? Não caem, não Tá amarrado Tá amarrado Satanás Opa Pô, mas sou Não é verbo, não Oh, 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 strike, oh, strike, oh, strike Ah, não, perdi Eu que matei Vocês vão matando? Vamos ver Opa 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 Então a missão é aqui, ó Já detona o alarme lá logo Tá, deixa aí comigo Ó, tem um sniper ali Aqui vai ser Aqui é difícil, mas se a gente souber Fica sendo fácil Porque Destrói o alarme Mata os sniper E porque tem pouco soldado aqui, entendeu? O negócio é que se descobrir Nós estamos ferrados, né? É verdade Destruiu o alarme já? Destruiu o alarme e já matei o sniper Esse aqui, ó Cuidado Só mata se tiver certeza Porque se der o alarme Nós estamos lascados, viu? Se der o alarme não Se os caras descobrirem Nós estamos aqui Aí fica mais difícil a bagaça Você acertou? Ó O cara Tá ficando férrea Então vem cá agora Então vamos entrar por aqui, né? Cadê você? Eu tenho que sair na filmagem Pera aí Vem cá, vem cá Aqui, ó Tem um cara bem ali, ó Cuidado, cuidado Tem um cara bem ali Aonde? Tem não Aqui, ó Será que passa a grade, hein? Não passou a grade, cara? Ah, não, Marquinhos Não, para de tentar, ô, velho Não, ele já viu já Pelo menos eu matei ele Já viu? Já Ô, não passa a grade Aí o dele passa Não, já viu? Sacanagem dessa É pisada, né? O dele passa Como é que você subiu o I, hein? Subiu? Como é assim? Como é que você entrou aí dentro? Uai, é só seguir o... Tô vendo aqui Entrada aqui Bora, então Ixi, morteiro! Ô, Dona Me dá cobertura Eu vou destruir esse morteiro Beleza Cadê você? Eu tenho que saber Onde é que tá você primeiro Vem Meu Deus Outro morteiro A todas as unidades Comece no ataque Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Vá lá Tá bem ali, ó As partinhas Boa, garoto Você tá muito espertinha, hein? Ficou massa Essa sua imagem aqui Ficou massa Ficou Ficou Tá muito espertinha, hein? Cadê uma porta? Aqui, entra? Aqui, ó Entra, entra Vai na frente, vai Sobe lá, sobe lá Sobe, sobe, sobe Aqui, ó Ô, garoto Pegue, 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 pegue Pegue, pegue, pegue Ei, achei uma medalha do Santa Blanca Boa Como é que não vai sair daqui agora e vai ser o bicho? De acordo com isso, é o cerebro tem uma oficina Fica em um depósito na base do cartel, não muito longe daqui Acho que ele tá construindo submarinos lá E aí, cadê o seu? Bode o seu? Bode o seu? Bode, vamo Tem que matar uns caras aqui, né? Tem que pegar alguma coisa aqui, né? Tem que pegar alguma coisa aqui, pegar alguma aqui, pô É, sai daqui não vai ser fácil não, viu? Rapaz Piano Ixi, maria Tem policial pra cá É isso que eu tô falando Ó, eu vou jogar um morteiro nesses caras lá Ó, alguém tá atirando em mim É, não Ele jogou o granada agora É o Torreta Meu Deus Os caras tá metendo bala, cara Vamos colocar uma mina aqui, ó Camina bem aqui, ó Coloca 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 até aqui Deixa eu destruir aquela Torreta lá Opa, que que é isso? Morteiro aqui, aqui em cima? Matei Deixa eu for a Torreta agora Ah Ô, droga Eita O que que você tá fazendo lá fora, Daniel? Uai, eu consegui escapar, uai Nossa, eu tô atirando em mim Eu tô aqui me lascando aqui Uai, eu tava esperando você de mim, uai Como é que você saiu, hein? Tudo fechado aqui? Uai, eu fui matando os caras e saindo Achei que eu tava atrás Você tava aonde? Deixa eu pegar o helicóptero aí pra te buscar Pera aí Pega o helicóptero Eu tô tentando achar um muro aqui pra pular Tem um caminhão na mira Bora Bora Ali Bora O quilômetro O que que é isso? Uai Vou tentar pousar bem ali, ó Tem um morreiro bem ali, ó Pera aí Isso aqui é pra pousar a granada, é? É, o pacho que é a granada é o L1, hein? É, não é? Ô, eu acho que é perigoso fazer uma caca aqui, viu? Por que eu morri? Hã? Perigoso fazer uma caca Não Não Por que? Vou tentar pousar aqui, ó É uma condecoração do Santa Blanca Aqueles sicários vão sentir falta disso Consegui pousar Ah, eu sabia Que eu ia usar caca Mas beleza, é o seguinte Fica lá Fica lá Ih, fodeu Olha lá, olha lá Ali, olha ali, ó Se proteja, se proteja Tchau, tchau Ó, tem um bandido bem ali, ó É, boa Rematar ele Explode, explode, é, explode esse primeiro, ó É, o helicóptero voou, cara Aqui o helicóptero Cuidado, vai explodir O helicóptero vai explodir Cuidado, sai dele O helicóptero vai explodir Peraí, tô descendo Os caras tão jogando morteiro aqui em cima Oh, desculpa Oh, cadê você? Oh Meio que tá muito fácil A gente tem que matar o cara do morteiro Pior Peraí, eu não sabia Aí, ó, jogou de novo o morteiro, ó Jogou de novo o bomba, ó Não, deixa eu jogar um drone aqui Pra saber onde é Descobrir onde é que tá o morteiro O drone tá no trono Ixi, tô levando bala aqui Que merda, cara Tá difícil, hein Morreu Uai, você morreu Morreu? Onde é que tá? Você tá lá embaixo Embaixo Ih, Dan, o pior é que eu não posso descer não Ai, de onde eu tô levando bala? Pois é, ô Nossa Deixa eu destruir o morteiro Tô preocupado com o morteiro Peraí Onde é que tá o outro morteiro? Ah, tá de cá, ó Ih, ah, tem um cara ali Tá, mas ele Ó, destruir, ó, ó, ó Vai destruir o morteiro ali, ó Ó lá É Legal, hein Ixi Agora sim eu posso matar esses cara com calma Peraí Onde é que tá aí esses vagabundos? Ixi Quem que tá aqui? Onde é que tá atirando em mim, cara? O cara tá embaixo Cê Ah, ela atira pelo chão Porque o chão é furado, né? É Matei, matei Matei Cê voltou? Matei Peraí Deixa eu matar os cara daqui de cima primeiro Depois eu desço Tá atirando por baixo, olha Aqui não me acerta não Ó, eu vou abrir a cela dos caras lá, ó Pra eles ajudar nós Ok Daniel, fala pro que eu Porque tá a menos aí Caraca Se eu te conectar o HD Será que eu te queimar? Eu não caí Não, pra conectar Pra que cê quer? Conectar o Ó Pra que cê quer? Tá Caraca O trem que tá difícil Matei Eu não consigo andar aqui Os caras atiram em mim Os caras tá subindo aí, Martinho Deixa eu matar aí pra cê Meu Deus Eu tô empurralado aqui, cara Matei Matei Pé de bolo Não tem mais ninguém não Pode ir agora? É, zerou? Matei Matei todinho Beleza, bora Miguel Então bora, hein Essas escadas aqui A gente contou Por que que eu tô no celular? Eu vou tomar o celular? É, tá todo morto aqui É, cê que matou Descendo É isso, galerinha Vamos ficando por aqui Se você tiver gostado Não esqueça de deixar aquele like Compartilha o vídeo nas redes sociais Se você me ajuda muito E se não quiser o canal Se inscreve, galerinha Não perca a sequência Deixe o jogo que tá muito Foda Muito mais Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo Tchau 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 Tchau